Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Cleo Hoje eu vou fazer um vídeo assim Que eu sempre fiz No começo do canal, porém agora eu vou fazer de novo Gente, eu vou fazer um peru Pra gente comer É, ele tá preso aqui É um peru, não é da minha criação Porque, assim, ele é da minha criação Só que ele não vivia aqui Ele tava na chácara Aí esses são da minha criação, né? Mas antes, gente De eu mostrar aqui o peru que eu vou fazer Se inscreve aí no canal Vai lá no Instagram ajudar a gente a crescer Também, que já estamos chegando nos 2 mil seguidores no Instagram Viu? Então é o seguinte, gente Eu não vou mostrar matando Porque O YouTube censura, né? Mas a gente vai mostrar Assim, tipo, eu fazendo Ele e tudo, vou mostrar ele pra vocês Ele tá aqui preso E eu já vou pegar aqui, eu já vou Fazer o trabalho Vamos lá Ó, gente O peru tá aqui dentro Tá vendo? Esse peru branco A gente vai fazer ele Ele é pequeno Ele é da minha criação Que eu tinha um peru branco Do comum Pois ele tá gordo Ele não tá magrinho, não Ele deve estar beirando uns 6, 7 quilos Vamos torcer pra isso Aí Ele tá aqui, né? Que os outros batem nele Vê se eu soltar Se eu soltar, ó Fica vendo Ó Aí Ó lá Eita, nós Mas Pra não machucar a carne A gente, né? Vai Catar o bichinho Olha lá Olha os outros Tudo nervoso Vamos E o Damon cantando aqui, ó Ó Ó, gente Agora a gente Joga um pouquinho D'água Quente Pro bicho Soltar as penas Rapidinho Esse peru Esse peru é pequeno, gente Então A gente vai Fazer ele Rapidinho Aqui Gente Esse é o peru Já depenei Aí ficam umas penuchinhas Sabe? Aí aqui tem álcool E eu vou acender Pra Sapecar ele, né? Pra ficar bem Sem pelo Sem nada Depois a gente Já vai lavar e picar Eu vou fazer picado, gente Porque ele é pequenininho Não compensa nem rechear Ó Já acendi o fogo E agora é só Aponhar ele assim, ó Aí vai sapecando ele A cabeça a gente não come O couro do pescoço A gente não come também Só come os pés Que é diferentão Gente, tá aqui o bichinho Já lavei Já passei fogo Isso aqui eu jogo fora Eu não como Esse papo dele Eu não gosto Porque tem muita gordura, né? O peru A gente só come mais Mais os peitos As asas As coxas O pescoço Assim O pé eu como Por causa do colágeno Que é muito bom Por isso que eu tenho A pele bonita E alguns órgãos Assim, tipo Coração Fígado e a moela Gente, o peru O peru tá aqui agora Eu vou guardar a metade Porque como a gente Só é em dois É muito grande Pra gente Por mais que é um peru pequeno Que é o peito O pé A gente vai guardar Aí eu vou fazer metade Amanhã Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Vai ficar muito gostoso Com batatinha Limão e mel E o restante A gente vai guardar Pra ver se faz cozido, né? Com vinho Algo assim Que é gostoso também Comer peru com vinho Bom, gente Eu vou colocar uns ovos Pra chocar Uns ovinhos da veneno Eu juntei seis ovos dela Pra mim Veneno Pra quem não sabe É uma perua Depois eu mostro ela Pra vocês Ela tá lá embaixo Do viveiro Aí eu vou fazer Um ninho aqui Aí você tem a chocadeira Usa a chocadeira Gente Esse ano Eu não vou fazer Em alta escala De bicho, não Então só vou colocar Esses aqui mesmo Daí eu vou pôr Uns ovos de índio gigante Ó E quatro De pescoço pelado De ovo azul Quem vai chocar Vai ser Minha pescoço pelado Mesmo De ovo azul Vamos ver Se ela vai cobrir Se não Eu boto numa perua Porque tem perua Choca Tem uma perua ali Que tá Não sei quantos dias Choca Aí eu coloco Ela aqui mesmo Acho que não vai caber Na pescoço pelado Eu vou ter que usar Uma perua Ó São Três Seis Nove Doze Quinze Dezessete ovos A gente vai cabeçar Na perua Mas eu vou tentar Na galinha Eu tenho Ui Ó gente Eu tenho essa galinha aqui Só que eu não posso Deixar ela aqui Porque as galinhas daqui As peruas Botam tudo aqui Então a gente vai Colocar ela lá Se ela cobrir os ovos Vai ficar nela E lá Ninguém desmancha o ninho Aqui As bichas Tá desmanchando tudo Porque elas Tá tudo choca Essas peruas Ali é veneno Depois eu mostro Não dá pra mostrar Agora porque ela foi comer Aí eu vou Tampar esse ninho aqui Ó Fazão curioso Não vai Vai aí Não Não Daí a gente faz isso aqui Ó A gente tampa Com a telha Pra ninguém Atazanar a vida dela Aí depois eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Se ela cobrir o ovo Se ela não cobrir Eu ponho na perua Tem uma perua Que tá choca Aqui gente Tá as galinhas Que não são índios gigantes Que eu coloquei aqui Pra separar os ovos Porque a gente Não tava conseguindo Distinguir A gente não O meu marido Né Porque ele não Presta atenção muito No que Em qual ave Tá botando Aí aqui Eu prendi Essas Elas São as únicas Quatro galinhas Que eu tenho Diferente dos índios gigantes Que essas três É que vai chocar Aí elas Tão botando aqui Tem até um ovo Aqui Vou até pegar Um ovinho Galinha caipira Aí a gente Tá comendo Esses ovos Que é muito bom Então vamos lá Deixa eu mostrar Pra vocês A perua Que eu quero tirar Filhotes Nem vendi ovos Dela Porque Na verdade Vendi Foi uns dois Ou três No meio De alguma dúzia Que um cliente Pediu Mas é essa aqui Essa mesclada Gente Essa perua Tá pesando Uns cinco quilos Brincando E os filhos Dela Ela solta Machos De Treze Quilo Que eu já tirei Há uns dois anos atrás Uns filhos dela Só que ano passado Eu não pus Pra chocar Dela Porque o meu foco Era essas marrom Aí como eu já tô Com quatro marrom Vou deixar Essa aqui Agora chocar O ovo dela O pessoal Não cobriu tudo Porque ela não é Uma galinha muito grande Então eu vou tirar O choco dela Ela vai ficar Pra cá Ela vai ficar Aqui dentro Porque essa galinha Agora ela vai servir Só pra botar Então o que Que eu vou fazer Eu vou trazer Uma perua Pra cá E a perua Vai chocar Aqui Ou vou ponhar A perua lá dentro Pra chocar Vou ver ainda O que que eu vou fazer Que lá dentro Tá bagunçado Aí eu posso Colocar na perua Essa é a perua Que tá choca Eu vou pôr nela Porque a perua bronze Os clientes Não tem tanto interesse Em Em comprar ovos Né Da perua bronze Então Usando ela Pra chocar Tá ótimo Perua é ótima Chocadeira Por incrível Que pareça É o que o povo Fala né Eu vou testar Mais uma vez Colocando Uma perua Pra chocar Faz três anos Faz três anos Que eu tenho E nesses três anos Eu nunca tenho Sucesso De perua Chocando Ela sempre Quebra os ovos Assim Vergonhas Aí vamos ver Se ela vai Eu gosto Que ela mesmo Entre sozinha Nos ninhos Mas Ela não vai entrar Vai lá Não Não Tem ovo aí Quando a galinha Tá bem Choca E a perua Também Ela já Entra Vai Entra Fia Eu coloquei A perua Vamos ver Se vai dar Certo Com a perua Né Aí aqui A gente Põe uma telha Pra perua Não ser atazanada Pelas galinhas E fica um ninho Pra as galinhas Botar Ótimo Então vamos aguardar Aqui Daqui 21 dias Nasce os pintinhos Eu tiro os pintinhos Dela Ponho na Eu coloco Na Na criadeira E ela termina O choco Pra Dos peruzinhos Tá bom Então partiu Bom Agora a gente vai colocar O peru pra assar É Eu faço isso aqui mesmo Eu viro Ele Vamos lá O próprio caldo Que eu temperei A gente coloca Porque a gente Vai pôr As batatas Aqui Né Também Então Conforme ele for assando A gente já Jogando as batatinhas Ó Bem Patrícia Gente Fica muito gostoso Isso aqui Pra quem gosta De peru De qualquer galinha Né Qualquer coisa Assim Isso aqui Fica ótimo Agora eu vou passar Um papel alumínio em cima E colocar no forno Gente Olha como ficou Olha 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 Vamos tirar o alumínio Tcharam Gente Ficou uma delícia Deixa eu pegar aqui Um garfo É isso Molinho Ó Batata também Gente Façam Aí na casa de vocês É muito bom Pode fazer com francaipira Com perua Com angola Pato Pato é uma delícia Também assim Eu amo Agora vamos se deliciar Com essa Maravilhosa receita Gente Esse foi o vídeo Viu Espero que tenham gostado Como Vocês sabem Youtube censura Muitas coisas Então não podemos Mostrar tudo aqui Né Pra vocês Mas eu fiz o possível Né Pra vocês Verem como Que a gente Faz aqui O dia a dia Nosso Quando a gente Tá com vontade De comer Um peru Uma galinha A gente faz assim Né Um beijo E segue lá No instagram Gente Ajuda a gente